Fala galerinha, pautações do Bruno Negras para os atuais campeões da Copa do Brasil 2022. Vamos para mais um vídeo top aqui do canal Urubu Fla Notícia, vamos acompanhar um pouco sobre a vitória de ontem do Megão em cima do América Mineiro, uma entrevista de Everton Cebolinha. E o pessoal já fala da final da Libertadores, já fala do adversário do Flamengo em especial, que perdeu para o Bragantino em Bragança. Galerinha, você que não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal, ative o sininho e dá notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Gaciba, meu amigo, Hugo no gol, terça-feira contra o Santos, sai então com o Diego Alves, como o próprio Dorival explicou, e deve usar os titulares, alguns titulares querem jogar, Léo. Diz que deve dar 45 minutos para alguns, né, no meio da semana. Então, eu entendo o ponto de vista do jogador que não quer perder o ritmo e ficar 10 dias entre um jogo e outro, que seria entre uma final e outra. Mas aí, será que não era o caso de hoje, de repente, fazer essa administração, né? Será que não ficar muito perto da Copa do Brasil? Mas aí você não perde o ritmo também, né? O medo é uma contusão, né? Exato. Eu acho que essa que é a principal questão, eu acho que assim, não é o fim do mundo jogar 45 minutos também, alguns dias da final, mas fica um medo, né? Fica um receio de perder um jogador assim, e aí, se perder o jogador a menos de uma semana da final, você não recupera, né? Flamengo e Santos, terça-feira no Maracanã. Everton Cebolinha fez um belo gol na vitória contra o América, ele fala agora no EsporteCenter. Para a gente saber a importância que eram esses três pontos hoje, a gente leva esses três pontos para casa. Fico muito feliz de ter ajudado com mais um gol, espero ajudar durante o restante da competição. Fico muito feliz, é uma satisfação que eu sempre falei nas minhas entrevistas, bati na fé, que é uma satisfação que eu estava vestindo, eu queria estar aqui, eu quis ir para cá. Começo, obviamente, foi difícil pela adaptação, mas a cada dia que passa, a cada treinamento, vai para o dezembro, então eu me sigo mais à vontade, tenho me alentado com meus companheiros, com a comissão, com a torcida, estou me identificado muito, pude conquistar um título com pouco mais de dois meses de casa, espero que sábado a gente possa conquistar outro, que eu possa continuar ajudando. Tá aí, Everton Cebolinha fez um gol tipo Robin, só que do outro lado, né? Os dois assinam esse tipo. Tipo o Onion. Acho que é o gol que ele mais fez na carreira esse aí, né? É, vai puxando para dentro e solta de direita, chute forte, bem colocado, você vê que o Cavicola até chega a tocar na bola, mas o chute é tão forte, tão firme, que ele não consegue tirar do gol. Bom, o Flamengo, então, poupou os jogadores, pensando nessa decisão que aparece embaixo na nossa tela, no próximo sábado, daqui uma semana, hein? Daqui uma semana estaremos comentando o campeão da América. O Atlético Paranaense, por sua vez, foi com os jogadores titulares, o Fernandinho não estava, né? Mas, Pedro, tomou um susto, hein? Amigos, 3x0 para o Bragantino no primeiro tempo. Aí até tem uma reação animadora no segundo, né? A gente vai ver o gol aí do Eric Ramirez, do Eric, do Luan Cândido, depois o Vitor Bueno e o Vitinho entram para reagir, fazem dois gols para o Atlético Paranaense. Mas o 3x0 estava desesperador para quem está numa final de Libertadores, né, Nath? Principalmente pelo que foi o jogo do Atlético diante do Red Bull Bragantino. O Red Bull que a gente vê já oscilando há muito tempo. Faz um campeonato brasileiro horroroso, né? Mesmo com a continuidade de trabalho e tudo mais, com peças sendo mantidas, a oscilação do Red Bull Bragantino é muito grande. O nível competitivo da equipe também deixa a desejar. E aí você pega o Atlético Paranaense, que tem uma final pela frente, deve descansar jogadores contra o Palmeiras. Jogou um nível muito abaixo, tem que jogar muito mais, se quiser competir com o Flamengo no sábado. Teve essa reação com o Vitor Bueno, o Vitinho, que aí fala, não, peraí, mostrou um poder de reação. Você acha que abala, esse resultado abala um pouco para o sábado que vem, Zé? Não só esse, né? O Atlético vem tendo resultados ruins, né? Depois que conseguiu a classificação para a final, a impressão que dá é que o Atlético largou um pouquinho, a cabeça está voltada para a final e não está levando para o campo. O embarque para Goiakil, de fato, é agora, mas a cabeça embarcou, saiu aqui do Allianz direto para lá. E o Felipão vem cobrando, né? O Felipão vem cobrando o tempo todo, porque é difícil você virar chave. Uma coisa é você, uma semana antes, como o Flamengo descansa um pouquinho, vem de um título, você descansa, o Vidal não conseguiu jogar, o Thiago Maia fazendo ressonância para ver como é que está o joelho e tal. Você tem os teus problemas, são outros. Agora, você está há quanto tempo que o Atlético não vence? Acho que ganhou contra o Curitiba também no finalzinho, um erro do adversário, no último jogo. É, no último jogo. Mas vinha com uma série péssima. E é difícil, precisa mudar um pouquinho. E vai jogar contra um Flamengo motivado, vai jogar contra um Flamengo que vai jogar o jogo praticamente do ano. Não só do Flamengo, mas do Atlético, mas é uma outra qualidade. Às vezes você não consegue virar a chave, não. E o erro é mínimo, né? São 90 minutos, não são 180. Enquanto você chega na final e você vem jogando bem, as coisas que você faz no campo estão acontecendo, você sente confiança para fazer também na final. Então você chega, como a gente diz, embalado. E não é o caso, assim. Recuperar é difícil. Depois da classificação contra o Palmeiras, empatou com o Havaí, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Santos. Aí ganhou do Juventude, empatou com o Fortaleza, perdeu para o Corinthians, ganhou do Curitiba e agora perde para o Bragantino. Vamos ouvir o técnico Luiz Felipe Scolari sobre essa derrota. E deve falar de Libertadores, né? Vamos ouvir o Felipão. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. O quê? Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A coisa é quando você ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou. Tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, pelo menos eu penso assim, e tento passar isso. Nós conseguimos aqui a classificação. Ótimo, já foi conseguido. Agora vamos jogar pelo outro objetivo. Às vezes é difícil a gente se fazer entender. Mas eu acho que não existe a ansiedade para o jogo de sábado. Será? O Felipão vai trabalhar a cabeça dos seus jogadores. Vamos ver como chega o furacão para essa partida. O Pablo falou. Tá aí, galerinha. Mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Nós vimos aí que nosso adversário da final, o Atlético Paranaense, na verdade, eles não vêm bem no Campeonato Brasileiro. Ganharam a penúltima partida para o Curitiba, no Clássico, 1x0 no finalzinho. E ontem acabaram perdendo para o Bragantino. Mas não significa que será uma final fácil, simples, uma final que vai ser uma moleza para o Flamengo lá em Guayaquil, no Equador. Será um jogo duro. Acredito que o Felipão vai jogar naquela maneira dele, na retranca, esperando uma bola no contra-ataque, que a gente já conhece como é. Acabamos de pegar eles pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Então, não será um jogo fácil, independente se o Atlético Paranaense está bem nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, qual é a sua opinião? Qual é o seu pra cá dessa final da Libertadores? Já deixa aí nos comentários para a gente debater. Galerinha, muito obrigado você que chegou até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para todos. Deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.